Muito obrigado, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, nobres pares, público, que nos acompanha pelas redes sociais, pela rede Câmara. Serei muito breve, Sr. Presidente, ouvir aqui atentamente todas as falas. É uma preocupação unânime, uníssona, desta casa, o problema habitacional. E também é uma preocupação do prefeito Ricardo Nunes, coincidentemente. O João já falou aqui a respeito dos números. Só em SEAB, para a construção de HIS, nós temos mais de 2 bilhões e meio. Estamos falando de um programa e de um projeto de entrega até 2024, Nunes Peixeiro, de quase 50 mil unidades habitacionais. Sabemos que o Fundurbe é um recurso destinado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando falamos em recapeamento, quem caminha nas franjas da cidade de São Paulo sabe muito bem a importância do recapeamento para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou o Fábio Riva.